A sorte para o Flamengo, muito obrigado aqui pela sua companhia, fiquem em paz e amanhã estaremos aqui te esperando. Obrigado! Aqui é esporte paranaense, na veia, bora! Globo Esporte, comigo Nadia Mauardi, de segunda a sábado aqui na RPC. Chocolate com Pimenta, oferecimento Loja e 100, 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem Loja e 100. Dona Márcia, veio trabalhar? A senhora não ia ficar se arrumando para o casamento da sua prima? Me traz esse anjinho para arrumar. Logo estarei na igreja, logo. Sai, sai! Ai meu Deus! Vem aí o maior carnaval globeleza de todos os tempos. Sabe por quê? A festa já começa na quinta, dia 16. Ao vivo de Salvador com a Pipoca da Ivete. Um trio democrático, sem abadá, sem corda, no meio do povo. Bora, vem com uma ia pular que nem pipoca. Sexta, sábado, domingo e segunda é a vez do desfile das maiores escolas de samba do Brasil. Quatro dias de espetáculo, direto do Ayambi e da Sapucaí. E durante as tardes de carnaval tem programa novo, Agô na Rua. Vamos transportar você para os principais blocos de carnaval do Brasil. E mostrar a diversidade, a descontração e a criatividade do povo nas ruas. Não falei? Vem com a gente. Carnaval Globeleza. A festa de todo mundo. Chegou a Enterogermina adulto. A má alimentação e o estresse do dia a dia podem desequilibrar a flora intestinal. Enterogermina adulto restaura a flora intestinal com equilíbrio prolongado. Pronto para uso? É só abrir e tomar. Enterogermina. O Brasil tá de olho na Estácio. O melhor é AD por 149 reais por mês. Qualquer curso até o final da faculdade. Oi. Atenção. E presencial por 499 por mês? Tô dentro. Amazon.com.br Tudo pra você de A a Z Tanto que sofre e aumenta Tanto que sofre e aumenta Você que se liga na Globo Tá chegando a hora Vai começar para o futebol brasileiro mundial de clubes da FIFA Falamos ao vivo aqui Direto de Tanger no Marrocos No norte da África No estreito de Gibraltar Coladinho na Europa Já já o Flamengo estreia Contra o Al-Hilal A expectativa é muito grande Esse confronto aconteceu em 19 E o Flamengo venceu por 3 a 1 Ei, torcida rubro negra Sua gente quer o mundo de novo É a torcida do Flamengo acreditando 12 mil ingressos foram vendidos Para brasileiros Aqui no Marrocos Para os jogos aqui do Marrocos Flamengo vem com Mateuzinho e Ayrton Lucas Nas laterais O restante é o time que o Brasil inteiro conhece O Al-Hilal tem muitas modificações O técnico argentino Ramon Dias Mexeu bastante no time E a expectativa só cresce Nesse frio de 11 graus E muito vento E daqui a pouquinho Você vem com a gente Futebol na Globo Aqui é emoção Mundial de clubes na Globo Oferecimento Pedano Deposite Ganha um bônus de até 300 reais E Vivo Vibra A internet vibra Mais escolhida do país O amor é cheio de surpresa E às vezes leva a vida Para lugares que a gente nunca imaginou Eu admiro quem não desiste Quem está sempre pronta Para experimentar Para ter a pele firme Firme mesmo Eu me cuido com os firmadores Q10 Da nova linha Monange Age profundamente Estimula a produção de colágeno E a elasticidade da pele Nova linha Monange Eu me cuido assim E você? Olá Um clarão no céu Chamou a atenção de moradores De várias cidades do Paraná Na madrugada de hoje Segundo especialistas O fenômeno pode ter sido A passagem de um meteoro Ou das conhecidas estrelas cadentes Agora, olha isso O secretário de governo Da prefeitura de Aralcária Filmou o momento Em que quase foi atropelado Por um trem Enquanto fazia o caminho Do Itupava Na Serra do Mar Ele andava sobre os trilhos E teve que pular em uma rocha Para não ser atingido A Rumo Logística Responsável pelo trecho Disse que o vídeo Demonstra o risco Que é andar sobre os trilhos O que é proibido por lei O secretário disse Que conhece o caminho E que a intenção do vídeo Era mostrar para colegas Os cuidados necessários Naquele trajeto Mais notícias do Estado Você confere no G1 Paraná Até mais Que a grandes promoções Chegou o Outlet da Ju Grandes marcas Troca de coleção Tudo com preços de Outlet Sétimo Mega Outlet da Ju O maior Outlet do Brasil Jogos de cama casal A partir de R$ 39,90 Folhas de banho gigante A partir de R$ 19,90 Curtinas grande Para sala ou quarto A partir de R$ 39,90 Tapetes para sala Pelo alto A partir de R$ 59,90 Noveceiros fibra Siliconizada A partir de R$ 17,90 Aproveite também Os últimos dias Do Saldão Verão da Ju Cadeira de banho e alumínio Só R$ 59,90 Vem que aqui tem mais De segunda a sábado Para na todo Vai na fé Se você tem fé Nunca é tarde para começar nada Aqui Na RPC Tudo que sofre aumenta Chocolate com pimenta Paixão se aumenta Assim violenta De tanto que sofre aumenta Chocolate com pimenta Oferecimento Loja e 100 70 anos realizando sonhos Ainda bem que tem Loja e 100 Atenção para o top mundial De clubes na Globo Bet nacional A bet dos brasileiros E do mundial A gente sabe O que é ser brasileiro Quer ser o melhor do mundo Virar notícia Aprender a cair E dar aula De levantar Deu ruim? A gente tenta de novo E de novo Porque somos todos brasileiros Somos a bet nacional A bet da tropa A bet do Vinícius Júnior A bet dos brasileiros Mundial de clubes na Globo Oferecimento Betano Deposite Ganha um bônus De até 300 reais Vivo Fibra Vivo Fibra A internet Vivo Fibra Mais escolhida Do país E Banco Ban Mais que banco Mais que bank Assiste a aula Assiste a aula aí A sua casa Vem com Vivo Fibra Vem com Vivo Fibra Relaxe Se a volta às aulas Vem com Vivo Fibra Vem com o melhor upload Pra compartilhar seus trabalhos Nem perde tempo com burocracia Nem com tecnologia que não funciona Nem quer ficar parado no passado Nem quer novidade que não resolve Você é inteligente demais Pra ficar girando no mesmo lugar Você quer muito mais O PAN Usou o débito Uma parte volta e fixa Tem lojas com o menor preço garantido E cartões de crédito Sem unidade Mais que banco Mais que bank PAN Abra sua conta em BancoPAN.com.br Chance Tem gente que aproveita Tem gente que deixa ela passar E aí? Quais são as suas chances de ganhar? É o seu time vencer? Mas... E se ele perder? Ah, sem chance! Ó, uma chance desperdiçada Também pode ser uma chance de ganhar Chance de acertar a trave? Abrir o placar? Virar o jogo? Escanteio! Chance clara de gol Chegou o Mundial de Clubes da FIFA Abra sua conta agora E ganhe até 300 reais em bônus Betano Aposte no que você acredita Estrega do Flamengo